Fala galera, mais um vídeo aqui na Honda Ademobara para mostrar para vocês a versão Touring do novo City 2022. É a versão top de linha que está saindo por R$ 127 mil. E aí, será que vale a pena? Bonito ele está, hein? Vou mostrar para vocês todos os detalhes, lembrando que já fiz o vídeo da versão de entrada. Vou deixar o card aqui em cima se você quiser assistir. Então, começando pela frente, o que me chamou muita atenção foi esse conjunto óptico Full LED, muito bonito, extremamente trabalhado aqui internamente. Também traz o acabamento escurecido. Na parte de cima, esse LED que funciona como DRL e aqui um friso em cromado que se interliga com a grade, onde temos o logo da marca e, inferiormente, esses detalhes escurecidos com a entrada de ar. Falando em parte inferior, aqui um design bem agressivo, onde fica o sensor de estacionamento frontal, acabamento escurecido também aqui. E na lateral, farol de neblina, também em LED, acoplado nessa moldura bem estilosa, no estilo esportivo. Ficou bonito o carro, hein? A frente lembra bastante o Civic. Linhas bem marcantes no capô. A gente consegue perceber bem esses vincos que se interligam com a grade do modelo. E aqui na lateral, rodas que chamam a atenção pelo acabamento em brilhante, mesclando algumas partes na cor prata. O aro é 16, pneu 185 55. É exatamente a mesma roda que está presente na versão de entrada. Legal! Outra coisa legal é essa pintura muito brilhante. Olha só como vocês conseguem perceber. Bem estiloso. Assim como retrovisor pintado na cor do carro. Repetidor de seta em LED. Já traz também sensor de ponto cego. A maçaneta com o botão do Keyless. A chave é presencial. Coluna B escurecida. Assim como os frisos em borracha. Em volta das janelas. E mostrando para vocês detalhes da roda traseira que não vem freio a disco. Aqui atrás, lanterna bem grande. Agora é toda nova. Detalhe bacana que acende até aqui na lateral. Traz essa assinatura em LED. Luz de seta e a luz de ré. Vocês acham que lembra um pouco a lanterna da 320? Eu acho que lembra bastante, hein? Aqui na lateral, essa iluminação refletiva. Sensor de estacionamento no para-choque. Câmera traseira. Na parte de cima, o logo da marca. E aqui o nome do carro. Já tem iluminação de freio integrada. Anteninha estilo tubarão. E vamos ver o porta-malas. Muito espaçoso. É um dos maiores da categoria. São 519 litros. Tudo forrado. Os bancos são bipartidos. Essa parte aqui no forro é um acessório, tá pessoal? Isso não é de série. Material plástico. Vou mostrar para vocês o step. Espera aí, deixa eu levantar aqui. Rodagem temporária. Máximo até 80 km por hora. Já tem iluminação na parte de cima. E através dessa alavanca, a gente faz o rebatimento dos bancos. Ficou faltando um compartimento para cobrir aqui o pescoço de ganso. E aqui em cima, forração no mesmo material do porta-malas. Certo? Vamos conferir agora o interior dessa unidade que está muito bonito. Forração em couro na cor clara. Olha que requinte. Gostei, hein? Mas antes, vamos ver aqui a forração da porta. Toda em plástico. Somente nesta parte que traz coloração branca. É em couro, macio ao toque. Assim como a costura, também branca. Comandos dos vidros todos elétricos. Já traz rebatimento do retrovisor também. Maçaneta em aço escovado. Detalhe aqui, uma saída de tweeter. Falando em som, saída normal, sem moldura. Porta objetos, porta garrafas. Soleira iluminada. Escrito o nome do carro. Alavanca para a gente abrir porta-malas. E aqui a gente abre tampa do combustível e o motor. As pedaleiras são normais. E agora sim, vamos ver esses bancos bem bonitos. Forração em couro. Nessa parte, o couro perfurado. Aqui também, abas bem pronunciadas. Costuras na cor clara. Detalhe do airbag lateral. Já são seis airbags para todas as versões. Plástico cobrindo os trilhos. E os ajustes que são manuais, né? De altura e profundidade. Acho que poderiam ser elétricos. Até porque é a versão mais cara, né? Mas, enfim. Comandos de assistência. Para desligar o barulho de sensor de estacionamento. Controle de estabilidade. Ajuste da altura do faixa dos faróis. Tem até uma gavetinha aqui, ó. Interessante. E aqui um comando para a gente regular configurações do painel. Falando em painel, o volante traz essa forração em couro. Detalhes em black piano. Comandos para a gente ajustar. Algumas informações. E também de atendimento de chamadas e volume. E aqui do piloto automático. Esse carro já traz ACC, tá, galera? Inclusive, assistente de faixa e controle de distância do carro da frente. Esse é um pacote de segurança Honda Sense, tá? Que traz o ACC, frenagem automática. E o assistente de partida e assistente de rampa. Pedal shifts dos dois lados, óbvio. Ache de limpador dos para-brisas. E aqui acendimento da iluminação e de seta. Já traz acendimento automático. O painel nessa versão Touring, ele é digital TFT de 7 polegadas. Vou mostrar para vocês. O sol está refletindo um pouquinho aqui. Mas espero que vocês consigam ver. Olha aí, meus amigos. Ele faz essa varredura. O painel bem bonito. Iluminação branca. Vou fechar a porta aqui para a gente ficar mais à vontade. Através desse botão que a gente troca as informações. Inicialmente, a gente tem aqui, ó. O tacômetro. Que aparece somente o RPM. Colocando para baixo dados de consumo. Consumo-se um Trip A e Trip B. Painel bem bonito. Resolução da tela bem interessante. Bem nítida. E aqui mais informações de velocidade média e tempo. Traz também força G. Apesar desse carro não ter motorização turbo. Traz esse item diferente. Cintos de segurança. Informações aparecem aqui. Assistência de segurança. No caso, ele mostra assistência de faixa nesse menu. Configurações do veículo. Temos aí calibração dos pneus. Assistência motorista. Configuração do pneu instrumentos. Acesso da chave. Configuração de iluminação de porta. Para restaurar padrão de fábrica. E aqui você pode personalizar também o painel. A advertência. Vai aparecer aqui algum status do carro. No caso, ele está dizendo que está precisando abastecer. Painel bem bonito. Bem completo. Temos a velocidade digital aqui no centro. E aqui a velocidade normal analógica. Mais abaixo, informações do consumo. Do tanque de combustível. O ajuste da altura e profundidade do volante. Ela é manual. Poderia ser elétrica também, né? Bom, multimídia nova. Oito polegadas. Agora já tem Apple CarPlay e Android Auto. Comandos físicos na lateral. Resolução da tela bem interessante. Função de rádio. USB. iPod. Para você conectar aí algum dispositivo. Aqui a gente pareia o telefone. Por Bluetooth. Função de telefone. Propriamente dita. Habilitar Android Auto e Apple CarPlay. Vai ser através desses botões. E aqui configurações gerais de idioma. Bluetooth. Lista de dispositivos. Áudio. Volume. Tela. Deixa eu botar aqui. Ver mais coisas. Relógio. Já traz também Wi-Fi. Câmera de ré. Lane Watch. Isso aqui que é legal de ver. Galera. Olha só que interessante. Através desse botão aqui. A gente tem a visualização de uma câmera lateral. Que está presente ali nesse retrovisor. No mesmo estilo do Civic. Que também traz esse item. Então é só você apertar aqui. Que habilita essa imagem. Falando em imagem. Vou colocar aqui na ré. Para a gente ver. Olha aí. Qualidade da câmera. E você tem esses modos aí de visualização também. E conforme a gente vira o volante. As linhas guia acompanham o ângulo de viragem. Também tem aqui a função S. Que você troca as marchas através de tais aletas. Ar-condicionado. Nesta versão mais cara é digital. Traz o mesmo design da versão mais barata. Que é analógico. Mas aqui é digital. Temperatura. Intensidade do vento. Perdão. Aqui posição do vento. E aqui sim. Intensidade do vento. Desembaçadores. Recirculador. Duas entradas USB. Tomada 12V. Aqui um porta objetos. Assim como nessa parte. Dois porta-copos. E o câmbio CVT. Já típico aí dos outros modelos da marca. Botão Econ. Aí aparece ali no painel. Legal. Econ ligado. Econ desligado. Black piano nessa parte. Também temos essa faixa na cor branca. A chave do modelo. É praticamente a mesma das outras versões. Porém aqui já traz a partida remota. Porta-objetos. Freio de mão. Não é eletrônico. Apoio de braço. E dois porta-objetos. Porta-luvas. Tem um espaço bem interessante. Não estou vendo iluminação aqui pessoal. Não sei se é por causa do sol. Mas acho que não tem. O retrovisor aqui dentro. Já é eletrocrômico. Iluminação da cabine. A forção do teto é na cor clara. Espelho no parasol. Desse lado a mesma coisa. PQP para todos os ocupantes. Inclusive aqui para o motorista. Detalhe do airbag lateral. Como eu tinha comentado. Como vocês já são. Seis airbags para todas as versões. Questão de acabamento. É tudo em plástico duro. Porém a gente nota que é um plástico de boa qualidade. Aqui já tem uma faixa em black piano. E em volta das saídas de ar. Também esse mesmo tipo de acabamento. Beleza? Gostei dessa interna do novo CID. Está bem mais interessante do que o antigo. Certo? Vamos ver agora detalhes da parte de trás. Que olha. Me surpreendeu também positivamente. Principalmente pela questão do espaço. Mas antes. O acabamento é o mesmo lá da frente. Baçaneta em cromado. Aqui macio ao toque. Botão do vidro. Todos elétricos. Um toque. Saída de som normal. Porta objetos e porta garrafas. Também tem soleira. Os bancos no mesmo esquema. Muito bonito esse banco. Mas apesar de ser bonito. A gente já nota aqui. Ele suja com facilidade. Ele é bonito. Mas no dia a dia é meio complicado. Essa questão da sujeira. Apoio de cabeça para todo mundo. É um apoio integrado. Não tem aquela regulagem. Conforme a gente tem aqui. Nos bancos da frente. Cinto de segurança para todo mundo. Isofix. Isso aqui que eu gostei. Muito espaço. Fico tranquilão aqui. Caramba. Sobra demais espaço mesmo. Porta revistas dos dois lados. Saída de ar traseira. Que você consegue regular aqui. Colocar para a esquerda. Para a direita. E lá embaixo. Uma tomadinha 12 volts. Fica faltando somente a entrada USB. O túnel central é bem baixo. Então atrapalha só um pouquinho. Uma terceira pessoa que vem sentar aqui no centro. Falando em centro. Apoio de braço com dois porta-copos. Isso para todas as versões. Ponto muito positivo. TQP. Como eu tinha comentado. Não tem ganchinho. Só iluminação central. E questão de altura. Olha aí pessoal. Fico de boaça aqui. Realmente bem tranquilo. Sobra bastante espaço para mexer a cabeça. Beleza? Vamos ver agora. Motorização. Honda City Touring vem equipado com motorização 1.5. Porém agora com injeção direta. O mesmo motor utilizado na geração anterior. Agora ele teve uma recalibração. E ganhou essa injeção direta que eu comentei com vocês. Que está rendendo 126 cavalos e 15,8 quilos de torque. Atrelado ao câmbio CVT que simula 7 velocidades. Vou deixar todas as informações na descrição para vocês. Questão de acabamento. Manta Acústica só ficou faltando mesmo. Acha que não é pantográfica. Agora vamos ver dados de consumo. Na cidade ele faz 9,2 no etanol e 13,1 na gasolina. Na estrada 10,5 no etanol e 15,2 quilômetros por litro na gasolina. Vocês percebem que são números bem interessantes. Então mais informações como eu falei na descrição. Mostrando todos os detalhes de iluminação do novo City. E pessoal, me surpreendi, hein? Farol realmente bem bonito. Temos na parte superior esse LED que funciona como DRL. Farol baixo e alto bem estiloso nesse estilo espelhado. E o charme à parte, luz de seta também em LED. Design bem fininho. Farol de neblina, iluminação também branca. Então nesse quesito, novo City, tá de parabéns. Repetidor de seta no retrovisor. E o detalhe aqui, ó, da câmera lateral que eu mostrei pra vocês. Agora vamos ver iluminação traseira. Até aqui, nessa parte, fica acesa nesses pontos. E a assinatura em LED bem bonita, bem estilosa também. Com luz de seta e aqui a iluminação de ré. Afastando aí pra vocês verem. Olha só, bem interessante. Iluminação de placa amarelinha. Poderia ser branca, né? Só ficou faltando aí na placa. Beleza, pessoal? Mostrado pra vocês, novo City. A versão top de linha 2022. E aí? Melhor do que a versão mais cara do Yaris? Eu? Achei essa aqui mais interessante, hein? Se você concorda comigo, comenta aí embaixo. Deixa o like, se inscreva no canal aí. Até a próxima. Até a próxima. E aí